Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. A nossa equipe está no hospital Antônio Teixeira Sobrinho, onde no início da tarde desta segunda-feira cinco pessoas deram entrada vítima de colisão entre dois veículos de modelos Palio e Gol na BR-324 no quilômetro 325 no distrito do Novo Paraíso, município de Jacobina. Segundo informações, os veículos colidiram frontalmente na via, causando o acidente e uma das vítimas veio a sofrer fraturas expostas. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU 192, foi acionado e esteve no local socorrendo as vítimas junto com uma ambulância do distrito para a unidade hospitalar. Inspetor Lopes Júnior, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local. Sim, esteve no local, sinalizou e aí tirou o veículo da pista de rolamento para desobstruir o tráfego e agora estamos aqui no hospital para pegar os dados das vítimas. Felizmente não teve mortos, mas são seis ocupantes nos dois veículos, era um Gol e um Palio. Foi uma colisão frontal no local de ultrapassagem proibida. Você sabe informar se algum deles aparentemente estava com sintomas de embriaguez? Nós vamos realizar os testes dos bafômetros nos dois condutores. Até o presente momento a gente não tem condições de informar isso. Seis vítimas no local do acidente, somente um com gravidade? Foi isso, inspetor? É, o que nós estamos sabendo aqui, as informações, porque quem socorreu foi o SAMU e uma ambulância de Jacobina. Então a gente vai verificar agora com maiores detalhes. Obrigado pelas informações, com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia.